Bom dia a todos, meu nome é Giovanni Augusto, eu sou de Uberlândia, trabalho na Reina Shopping Informática, tenho um foco muito grande na área de comunicação visual, trabalho com impressoras digitais. Eu estou vendo agora, e agora que eu estou percebendo disso, dessa chamada, desse momento que o nosso Brasil está passando. Eu acho que é um momento muito mais de uma baixa estima, de uma baixa moral do que um momento financeiro. Mas em algumas empresas isso tem dado um impacto muito grande. Eu venho assim gravar esse vídeo para falar para vocês que trabalham na área de comunicação visual, não desanime, gente. Não deixe a peteca cair, não vá para a sua empresa pensando que você tem mais um dia de trabalho, isso como obrigação, mas como um prazer. Nós estamos vivendo um momento do Brasil, moralmente, e autoestima muito baixa, que a gente vê esse tanto de coisa que acontecer. Então, eu peço a vocês, quando entrar nas suas empresas, ore muito a Deus, para que ele dê ânimo, para que dê iniciativa, que a autoestima de vocês aumente, e que vocês não deixem de investir. Invista no seu negócio. Eu estou vendo que muitos empresários estão abaixando o preço. Enquanto os insumos, tinta, lona, vinil aumentam, alguns empresários abaixam o preço do metro de impressão. Isso daí, às vezes, é uma coisa que vai chegando num ponto que não cobre as despesas. E aí, depois, não tem dinheiro para pagar, no final do mês, o que você gastou e o que você tem de compromisso. Então, vamos lá. Desanima, não. Porque tem muita gente desanimada. Tem gente deixando de investir e com dinheiro de reserva, e falando para mim, eu não sei o que vai vir amanhã. E se você guardar o outro guarda, o outro guarda, o outro guarda, ninguém vai investir em nada. Se o cara que era para fazer uma campanha de marketing, guardar o dinheiro, para fazer essa campanha no mês que vem, ou no outro mês, ou no outro mês, muita gente vai ficar sem medo. Então, aqui está um recado. Eu que viajo muito, visito várias empresas de comunicação visual. Tem algumas que o ânimo está muito bom, mas tem umas que o ânimo está muito baixo. Não vamos deixar isso acontecer, não. Bola para frente, cabeça erguida. E nós temos a certeza de uma coisa. Todos nós somos capacitados a dar o melhor do que podemos dar. Um abraço a todos e um bom final de semana.